É o Senhor. Hoje eu deixo nesta tarde uma palavra. Não confie muito no homem não, porque eu tenho uma experiência que quando eu confiava no homem, eu quebrei muito minha cara. Mas quando eu entreguei, aleluia, a minha vida ao Senhor, ou que o salvista diz, entrega-se ao caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E a irmã Fernanda diz nesta tarde com certeza, confia somente no Senhor, porque no Senhor vem a esperança. Louvado seja Deus. E digo uma coisa a você, vale a pena renunciar, vale a pena ser crente, vale a pena seguir Jesus, porque o mais ele fará. E tudo vem dando certo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu disser que eu não tenho luta, é mentira, mas é bom passar luta com Jesus. E eu aqui agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, quero dizer para os irmãos que confiem somente no Senhor, porque é no Senhor que está esperança. E vou louvar o homem nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Jesus, eu almejo a pureza do céu, Tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebram, me tomas Jesus, Oh, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nível é a luz, a nível é a luz. Oh, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus me acorde enquanto lhe dá, Oh, coloca tudo no santo altar. A ti me entregue, nas chamas me põe, Oh, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nível é a luz. A nível é a luz. Oh, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, Jesus, com instância humilde roguei, Que o sangue perfeito, a pureza me dê. Me lava na ponte, aperta na cruz, Oh, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nível é a luz, a nível é a luz. Oh, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, nesse estado, espero a mão, Que há de criar-me um bom coração. Aquele com espírito, um pedro de Deus, Dá sempre a pureza, dá-me a luz. Nível é a luz. A nível é a luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui esperando uma pessoa para dar a palavra, Mas Jesus, ele escolheu nós, ele disse, Ije por todo mundo e pregai a minha palavra. E nós aqui estamos terminando quase fazer a obra do Senhor. E Jesus se fez presente e ainda vai se fazer nessa tarde. Em nome de Jesus, amém.